Música Hoje temos fome de quem? De alimento? De esperança? De justiça? De trabalho? Quais são as fomes de hoje? E qual é a esperança do futuro? Por isso nós, do Sindicerve, do Movimento Sindical, da CUT, estamos juntos na promoção deste evento, com o Frei Beto, aqui em Caxias do Sul. Vamos fazer essa reflexão. Vamos, acima de tudo, pensar, reconhecer e construir alternativas que são coletivas, para podermos ter esperança. O medo nos paralisa. A esperança nos dá vontade de reagir e resistir. Mas essa resistência será maior, melhor e mais produtiva, se nós estivermos juntos. Por isso, estamos aqui, juntos, buscando alternativas para a esperança para um futuro melhor. Música Então, como presente da noite, nós cumprimentamos nosso palestrante, Frei Beto, que nos presenteia com sua presença. Por isso, convidamos o Frei Beto, junto com a Marisa, e com a Silvana, e a Rita, que venham até o palco. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Saudações às autoridades e aos representantes das entidades e dos movimentos sociais. São esses movimentos e essas entidades que também direcionam os olhares da sociedade para um futuro mais humano e solidário. A vinda de Frei Beto a Caxião do Sul tem um sentido simbólico importantíssimo, pois remete aos anseios e às expectativas de quem luta pelo amor e a justiça e a democracia. Estamos aqui porque acreditamos na luta transformadora. A luta do cristão engajado na vida da sociedade, onde a educação de uma nova consciência social é imprecedível. Frei Beto está aqui porque sempre foi um educador cristão e ecumênico e nós, as entidades e movimentos sociais e pastorais, nos unimos para trazê-lo, para fortalecer e comprometer ainda mais nossa crença e nossas ações para um mundo mais humanizado. Esse evento é uma promoção das entidades e movimentos pastorais sociais que compõem o fórum. Vou pedir licença à plateia para fazer a leitura dessas entidades. Associação Farropilhense de Proteção Ambiente Natural, Afapan, Associação dos Amigos da Maesa, Centro de Estudos, Pesquisa e Direitos Humanos, Coletivo de Comunicação Alternativa, Cooperativa Econativa e PRS, Comunidades Eclesiais de Base, CEPERS, Primeiro Lúcleo, CUTE Central Única dos Trabalhadores RS, Escola de Formação Fé, Política e Trabalho, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, Sindicato e Servi, Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, Simpro Caxias, Sindicato dos Bancares de Caxias do Sul e a região, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado da Serra, Sintep, Sindicato de Fiação e Peselagem de Gamópolis, Sindicommerciários de Caxias do Sul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Bento Gonçalves, Citracom, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bento Gonçalves, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Pê, Sintrafo, União das Associações de Bairros. Nesse momento, nós temos, assim, uma cultura diante do movimento que se tem reiniciado em Caxias do Sul, e, para isso, eu convido a Angelice e a equipe para conduzir a mística desse momento. Boa noite. Que a nossa luta nunca esteja desvinculada da consciência de que o sagrado habita todos os seres criados por Deus. Que as nossas mãos tratem tudo e todos com dignidade, respeito e a clareza de que cada ser tem o direito de cumprir sua missão neste mundo. Temos muitas fomes. Que saibamos escolher os alimentos que nutrem e transformam. Escolhamos o amor, a justiça, a solidariedade, a compaixão e a partilha. Acompanhamos. 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 Bem-vinda é água Comida é barco Se você tem sorte de ver Se você tem muito de ver A gente não quer só comida A gente quer comida A gente não quer só comida A gente quer saída para ver a parte A gente não quer só comida A gente quer bebida que desculpa lá A gente não quer só comida A gente quer a vida que é uma vida cara Bem-vinda é água Comida é barco Você tem sorte de queijo Você tem forte de queijo A gente não quer só comer A gente quer comer A gente quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer A gente quer aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro E felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer entender Que esperanças que nos transformam Que esperanças que nos transformam A gente quer queijo Cuida também Dos animais Que tanto bem Eles nos fazem Cuidar da terra Cuida bem sim Cuida de mim Cuida de nós Cuida agora Que o amanhã Lembra de Deus Foi ele quem Tudo criou Cuida da terra Cuida do mundo Cuida da vida Cuida de nós Cuida da terra Cuida da terra Muita gente pequena Em muitos lugares pequenos Fazendo coisas pequenas Mudarão a vida no planeta Cuidado com a luz Aplausos 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 Tão me lida Para todos Tanta gente vai andando Na procura de um maluco Caminhando na esperança Se aproxima de Jesus No deserto tem de fome E sem você tem confeixão Comunica a sua palavra Vai abrindo o coração Caires nós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Caires nós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Receberemos um pão E agora Numa mão teremos um pão E na outra Vamos nos abraçar Abraça o irmão que está do teu lado É Aplausos Depois dos fãs distribuídos, né? Dia de Santo Antônio, hoje. Então, agora vamos conhecer um ponto do currículo de nosso palestrante. Para isso, eu convido a Rita Casiraghi para fazer a apresentação. Olha só, que responsabilidade, né? Fazer a apresentação do Freibet. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Primeiramente, né? Muito obrigada por vocês terem, pela disposição, né? De sair de casa numa noite fria, chuvosa, como essa. Para vir aqui participar dessa conversa com o Freibet. O Freibet é bastante conhecível, né? Por todos nós. Mas eu vou apresentar alguns dados do currículo, mais alguns dados do currículo dele. Então, Carlos Alberto Libano Cristo, mais conhecido por Freibeto, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. É frade dominicano, teólogo, jornalista e escritor. É militante dos movimentos sociais e das pastorais, defendendo a teologia da libertação. Ocupou a função de assessor especial do presidente Lula, entre 2013 e 2004, coordenando o programa Fome Zero. Portanto, é uma pessoa que conhece muito bem o tema proposto para o encontro de hoje. Freibet escreveu 73 livros, acho que agora 74, porque me parece que tem um novo ali na mesa, sendo vendido. Editados no Brasil e no exterior também. Através da literatura, ele conquistou alguns dos maiores prêmios nacionais, com o prêmio Jabuti e o prêmio Jucapato. Recebeu também prêmios e distinções internacionais, como título de doutor honoris causa, concedido pelas universidades de Havana e Universidade José Marti, de Monterrey, no México. Na Costa Rica, foi condecorado com a medalha Universidade Nacional, em reconhecimento por seu legado, que tanto tem influenciado a arte e a educação e outras formas de expressão e pensamento da humanidade, principalmente na América Latina. Além de propagar uma cultura de paz, respeito à terra e à vida humana. Frei Beto, pode até não parecer, né? Mas nós, que, e assim como o senhor, que desejamos um mundo melhor, um mundo diferente do que sair, queremos muito lhe agradecer por acolher o nosso convite e dizer que o senhor é muito bem-vindo a Caxias do Sul. Parabéns do Sul, nós queremos pedir a ex-deputada Marisa Forno Galavecchia, que, além de ex-deputada, militante dos direitos humanos, sendo uma das fundadoras do Centro de Estudos, Pesquisa e Direitos Humanos e militante da juventude estudantil católica. Nesse momento, a Marisa usa a palavra. Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos nesta noite, porque somos movidos pela crença, mas pelas ações. E crenças e ações que têm uma direção. Uma direção política, baseada nos princípios do Evangelho. E o Frei Beto é essa expressão de vida. E nós queremos lhe agradecer, Frei Beto, como agradecer a todas as pessoas que estão, as pessoas que não puderam vir, as pessoas que foram, inclusive, assustadas por não estar. Mas nós sabemos que a luta pela transformação de uma nova ciência educacional é uma condição de transformação da sociedade. E estamos num espaço de educação, estamos num espaço da crítica e da construção de um conhecimento que transforma esta mesma realidade. E quero dizer a todos os que estão participando que a sua vida, Frei Beto, ela é uma oportunidade de nós fortalecermos uma organização social popular em Caixão do Sul, que ela é formada por sindicatos, por rastorais, por movimentos. Porque nós acreditamos que juntos nos tornamos fortes depois de toda essa situação econômica, política, social, cultural, capital e espiritual do país. Esse, portanto, é o momento de discutir as nossas fomes, que não é só a fome da vida, mas é a fome de muitas outras condições de vida que precisamos alimentar. E o Frei Beto, por sua história, ele testemunha o que ele diz. E é por isso que nós estamos certo. Porque quem só diz e não faz não tem a crença e a confiança na sua própria expressão humana. E o Frei Beto, vocês sabem que ele foi preso enquanto jovem, e eu me dou direito de como possível muito esteja entre os jovens há mais tempo nesta casa, próximo à sua juventude, enquanto ele estava preso, e ele foi preso como possível porque lutava pelo compromisso enquanto jovem estudante da juventude estudantil católica. E eu, nessa época, também estava na juventude estudantil católica na nossa CES. E uma irmã dominicana, a irmã pergente, foi a grande estimuladora da formação de jovens cristãos pelo Brasil afora, porque ela era a nossa assistente nacional. Então, nós devemos aos dominicanos, na sua pessoa e da irmã virginita, a história de muitos jovens que acreditaram que vale a pena uma luta transformadora da sua vida e que tem, como o senhor diz, numa das suas obras e na sua história, nós somos discípulos de um perseguido que, por acreditar num processo de transformação e por indiscussão o reino físico vivido na sociedade daquele tempo, ao anunciar um novo reino, que era o reino de Deus, ele foi sacrificado na cruz. Mas ele também é fonte de esperança, e porque ele é fonte de esperança que nós estamos aqui, porque ele é ressuscitado a partir da nossa própria prática social. Obrigada por estar aqui conosco, por ser, mais uma vez, um ser humano que testemunha a sua fé na prática e a sua esperança alimentando as fones para que elas sejam saciadas com o conteúdo de vida, com o significado da vida e com a consciência de uma educação transformadora nesse momento da história brasileira. Sabemos que não é fácil, mas nós nunca podemos existir porque a desistência só é própria do que não tem coragem de lutar. E nós estamos aqui porque temos essa coragem, este sonho e esta capacidade de levar a transformação à vida. Muito obrigada por estar em nome de todos que nos juntamos aqui. Então, agora nós temos a Silvana, também, que faz parte, presidente do Sindicato da Silvana, do Instituto de Caxias do Sul, diretora da CUT-EFNS, secretária de Assuntos Jurídicos da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público. Silvana, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite a Tiveta, Marisa. agradecer mais uma vez a presença aqui, acho que ela traz para nós esperança e traz também um pouco de reflexão, mas agradecer principalmente a cada um e a cada uma que estão aqui e que estão aqui para ouvi-lo, estão aqui para refletir, estão aqui também para utilizar este momento como uma forma de ensinamento e de mudança da nossa realidade. que é aceitar o convite e o desafio e que são as testemunhas vidas de nós construirmos um mundo legal. Um mundo onde a gente possa ter diferenças, ter divergências, mas que as nossas diferenças não se construam a partir da sobreposição de um sobre o outro. Que não seja uma desigualdade. Que nós sejamos respeitados pelos que somos. Que nós possamos construir uma sociedade de liberdade e de justiça. Mas para isso precisamos construir e conhecer muito em que momento estamos vivendo. O que nós queremos nesse momento e como vamos construir essa esperança. Então, obrigada por estarem aqui. E em nome de todos os que organizaram e que acreditaram nessa aventura de construirmos juntos apesar das nossas diferenças, nós acreditamos que é possível encontrarmos consenso e trazermos experiências e pessoas que vêm aqui testemunhar formas diferentes para que a gente possa construir uma sociedade mais justa. Queremos também agradecer muito a Universidade de Caxias do Sul. A Universidade de Caxias do Sul que mostrou que é uma universidade comunitária nesse teatro quando nos acolheu e acolhe essa atividade num espaço que é de educação que é de diversidade e que ela soube num momento difícil dizer a esses Caxienses todos que estão aqui presente e abriu as suas portas. Então, o nosso agradecimento porque isso significa muito para nós. Significa muito podermos estar aqui refletindo e podermos ter esta noite porque nós não desistimos nunca porque temos esperança o medo nos paralisa a esperança nos faz lutar nos faz encontrar caminhos mas esses caminhos precisam termos mais pessoas ao nosso lado porque não é um caminho solitário é um caminho que se faz junto por isso um bom um bom momento para todos nós nesta noite e que possamos juntos construir caminhos de justiça de liberdade e de democracia. Muito obrigado. Então, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes eu queria fazer uma pequena e grande recomendação o Frei Beto tem os livros ele traz no MUC esses livros para toda a palestra ele organiza então o pessoal colabora para a venda então quem quiser depois do final da palestra ele vai estar aí também fazendo os autógrafos e ele recomenda e nós recomendamos ele pediu solicitou como ele tem um problema de coluna também então ele vai ficar sentado então se alguém quiser tirar a fotografia com ele nesse momento ele vai ficar sentado agora se querem fotografia de pé é depois de fazer a venda dos livros não é Beto? Para ele não cansar muito e recomenda também que os livros seriam talvez não tão valorosos mas baratos se vocês fizessem o pedido por Frei Beto tudo junto né o dois t's freibeto.org então tem os livros em casa com correndo e tal num preço bem acessível né recomendação feita Beto é contigo até a hora que tu quiser boa noite boa noite a todos e a todas e agradeço vocês terem vindo aqui esta noite que vocês se consideram friorenta eu sou de uma família que não se sente muito frio tenho dois irmãos que nunca tomam banho quente não importa a temperatura que faça em qualquer lugar também são um pouco assim por mais que falem comigo olha prepare-se porque está fazendo muito frio eu sempre acho que o frio está muito aquém do que descreveram e também essa noite aqui eu tive a mesma sensação para mim não está tão frio assim mas acho que é um problema de térmica a ver com meu DNA não tem nada a ver com a situação objetiva então eu quero agradecer muito vocês terem vindo agradeço especialmente as entidades e movimentos sociais e pastorais e sindicais que colaboraram com a minha vida fizeram convite mobilizaram o público agradeço de maneira muito carinhosa especial a universidade de castelo do sul falei ao telefone com o leitor jeff jeff jelson e jefferson jelson é exato falei com ele há pouco e ele está se recuperando de uma cirurgia desculpa-se por não poder estar presente mas foi muito acolhedor e de maneira especial esses quatro anjos da guarda que cuidaram mais especificamente da minha vinda a Rita a Marisa a Silvana e o Monteiro agradeço muito o acolhimento mas eu quero também agradecer a essa associação de pais que fez um abaixo assinado eu não imaginava sabe que a Folha de São Paulo hoje publicasse essa história o Globo o dia inteiro eu passei atendendo rádio jornais sabe vários convites para entrevistas em lives não sei o que eu não imaginava nada disso e esse pessoal enfim me prestigiou palavra é essa agradeço primeiro porque eu estou acostumado a quem não gosta de mim estou muito acostumado a isso eu tenho uma opção de vida muito clara eu não preciso nem falar porque está nos meus livros basta ler o que eu escrevo meus artigos e as pessoas não tem se há uma coisa que ninguém se engana é a respeito das minhas concepções às vezes as pessoas têm uma imagem um pouco equivocada é da minha figura física eu me lembro que um dia na prisão né em plena ditadura em uma cela e fama de terrorista um coronel entrou lá fez inspiradentes e foi lá na minha cela aí ferrolhos para cá chaves para lá abriram a cela e olhou para mim e falou mas você que é o Frei Beto eu falei sim coronel por quê que decepção eu falei mas decepção por quê eu imaginava um homem de um metro e noventa queixo quadrado cicatriz no rosto pois é vocês criam essas famas aí e depois ficam decepcionados enfim eu sou uma pessoa muito mais saudável do que a imagem que os meus inimigos criam felizmente graças a Deus mas também agradeço as irmãs do Colégio São José embora eu tenha associação de pais eu não tenho nenhuma dificuldade nenhuma dificuldade de entender as irmãs um pouco por uma razão muito simples as irmãs de São José quando eu fui preso pelo DOPS de Porto Alegre em novembro de 1969 eu fiquei um mês no DOPS de Porto Alegre antes de ser transferido para São Paulo onde eu fiquei quatro anos preso em oito prisões diferentes os meus pais vieram a Porto Alegre para poder me visitar e eles ficaram hospedados graças às irmãs de São José que acolheram portanto foram muito solidários que eram muito apoios eu só lamento essa maneira como elas fazem isso com pressão nos pais agora eu espero espero em Deus e esses pais e essas irmãs que me criticam na nota aliás tem uma frase na nota muito curiosa me critico por ser militante de movimentos pastorais e sociais coitado do Papa Francisco não eu coitado do Papa que sempre foi militante de movimentos pastorais e sociais pois bem eu espero que a boa educação que eles dão aos seus filhos seja uma educação de quem não tem racismo de quem não tem homofobia de quem não seja misógino e respeita as mulheres de quem tenha respeito aos mais pobres na rua e não trate como se fosse um cômodo uma coisa que cheira mal e etc eu espero que seja essa educação cristã que estejam dando a essas crianças e jovens né que eles estejam comprometidos com Jesus com os mais pobres eu tive fome e me deixo de comer que eles estejam comprometidos com a sociedade de justiça de integração sem desigualdade social sem aberrações como esse país de dimensões continentais que nunca conheceu uma reforma agrária tanta terra sem gente tanta gente sem terra e por aí vai né então espero em Deus isso seja o objetivo da educação deles na família e na escola pois bem vamos começar já que propuseram o tema da fome né um escritor cubano chamado ronélio cardoso ele diz uma frase muito interessante que eu no fome zero usei muitas vezes o ser humano tem duas grandes fomes a de pão e a de beleza a primeira é saciável a segunda é infindável e na verdade é isso né nós precisamos do pão nosso que é a fome de pão mas precisamos do pai nosso que é o sentido que nós imprimimos a existência né e essa é infindável uma fome insaciável no sentido da vida e quando eu me deparo com o evangelho eu fico muito impressionado com esse fator de como na prática de Jesus não houve nenhuma separação entre a sua atividade pastoral e a sua atividade social Jesus não fazia essa distinção até porque a única maneira de um cristão amar e servir a Deus é amando e servindo ao próximo não há outra maneira ou seja aquele que acha que ama a Deus e não ama o próximo diz a carta de Tiago no novo testamento pecou porque mentiu né ou como diz o próprio Jesus não é aquele que diz não é aquele que diz Senhor Senhor que entrará no reino de Deus mas aquele que faz a vontade do meu pai e a vontade do pai qual é? é o capítulo 25 de Mateus eu tive fome me deste comer eu tive sede me deste me beber eu tive refugiado me acolher estive doente me visitar prendo me libertar e muitos haverão de perguntar quando foi Senhor que eu tive fome com sede refugiado oprimido alguns dirão nem fé eu tinha a cada vez que fizeste isso a um desses pequeninos a mim fizeste na prisão cercada de comunistas a Deus por todos os lados eu dizia eles mas eu não entendo como é que você pode ser um revolucionário ao mesmo tempo ter fé em Deus explica isso eu falo olha nós vamos ter tanto tempo na vida eterna para vocês entenderem isso que agora a gente tem que saber como é que vai combater a ditadura ah mas como é que você sabe que eu vou para o céu eu falo eu sei não tenho certeza porque vocês serão aquelas pessoas que no capítulo 25 de Mateus Jesus diz assim né cada vez que fizeste isso a um desses pequenos a mim vocês vão se deparar por serem salvos pelo oitavo sacramento que é o sacramento da ignorância tá e outro detalhe a fé não é um dom universal o amor é não há um episódio de milagre de Jesus nos evangelhos em que ele exija da pessoa que vem pedir a ele um milagre como a mulher cananeia ou centurião romano primeiro você tem que crer no que eu estou pregando nenhuma vez e mais Jesus elogia a fé ele sempre coloca o protagonismo no milagre naquele que é beneficiado e não dele Jesus a tua fé te salvou pra dizer o que? que pra ele a dimensão mais profunda da fé é a expressão do amor se há amor aí há fé tanto que uma palavra forte na relação amorosa vem da etimologia de fé que é fidelidade as duas palavras fidelidade confiança confiança é com fé elas decorrem do prefixo fé então a a prática do amor é o que nos salva ela que é determinante ainda que a gente não creia porque tem muita gente que crê e não ama ou seja são idólatras não tem consciência que são idólatras talvez também seja um salvo pelo sacramento da ignorância mas são idólatras porque sabe como é que você crê e não vive aquilo que é o conteúdo da sua fé ou seja há muitas pessoas que tem fé em Jesus ótimo o difícil é ter a fé de Jesus esse é o desafio aí é outra coisa ter a fé de Jesus é um grande desafio pois o evangelho os evangelhos tratam muito explicitamente da relação de Jesus com a questão social da fome e um desses episódios está descrito por Marcos eu falo de Marcos por duas razões primeiro porque dos quatro evangelhos foi o primeiro a ser escrito portanto o Jesus mais histórico que nós podemos conhecer está no evangelho de Marcos os evangelhos de Mateus e Lucas hoje um editor poderia dizer que são plágios de Marcos e é verdade basta dizer que o evangelho de Mateus tem pelo menos 600 versículos copiados de Marcos tem de outras fontes também mas basicamente de Marcos e Lucas mesma coisa já João não João é mais original mas foi o último evangelho a ser escrito e nesse evangelho de Marcos há um episódio que a gente está careca de tanto escutar em missas em catequés em movimentos pastorais mas muitas vezes e essa é uma grande falha da tradição cristã escutamos o texto sem conhecer nada do contexto e quem estuda literatura sabe disso tanto mais se conhece o texto quanto mais se conhece o contexto em que aquele texto foi produzido é um triângulo texto contexto e daí a gente tira a motivação o pré-texto esse é o triângulo da análise literária o exemplo quem conhece mais a obra do Érico Verice um búlgaro um alemão ou um gaúcho evidente que é um gaúcho por quê? porque o gaúcho ele vive no contexto em que o texto foi produzido e quem conhece melhor a obra de Goethe o alemão ou o gaúcho evidente que é o alemão pela mesma razão o problema é que as nossas igrejas não costumam principalmente a católica as protestantes ainda fazem muito mais e melhor do que a católica que é o ensino bíblico a católica realmente não faz esse tipo de atualização bíblica dos seus fiéis pelo contrário a gente faz a catequese na infância e depois passa a vida encontrando adultos que tem fé com conteúdo infantil porque nunca houve atualização catequese eles nunca tiveram oportunidade não é culpa deles é culpa da igreja e que é culpa da igreja por uma questão de poder chamado algo que o Papa Francisco tanto combate chamado clericalismo né a doença senil do clero o clericalismo ou seja na medida em que eu como sacerdote não ensino o contexto para vocês o poder fica comigo e vocês não podem sequer me questionar porque só eu tenho o conhecimento da palavra de Deus quer dizer os leigos na igreja não são não se propicia ao laicato uma formação bíblica teológica consistente aliás nem as religiosas é um escândalo na igreja nem as religiosas eu não entendo como é que uma mulher ingresse numa congregação religiosa passa anos ali sem fazer um curso de teologia para mim é absolutamente incongruente é a mesma coisa que sabe você passa anos numa oficina mecânica sem nenhum carro sem nenhuma instrução em mecânica você está lidando com aquilo dia e noite então eu vou ler esse texto aqui porque mostra bem qual foi a atitude de Jesus diante da fome e diante da questão social e política está no capítulo 6 de Marcos quando Jesus saiu da barca viu uma grande multidão e teve compaixão porque estavam como ovelhas sem pastor então começou a ensinar muitas coisas quando estava ficando tarde os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram este lugar é deserto e já é tarde despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer vejam bem a ideologia dos discípulos o povo tem fome isso não é problema nosso e propõe a Jesus despeça esse povo porque já é tarde estão com fome e que possam ir às aldeias e povoados comprar o que comer quantas vezes a gente vê isso na igreja a igreja não tem nada a ver com a fome do povo com a falta de moradia com a falta de saneamento com a falta de educação com a falta de saúde isso é problema do governo ou quem sabe da iniciativa privada mas nós não temos nada a ver nós temos palavras de vida eterna aliás quando eu era criança na minha paróquia tinha um cofre para recolher dinheiro claro na igreja escrito uma plaquinha em cima para as almas até hoje eu fico me perguntando como é que elas recebiam o dinheiro até hoje eu me pergunto já perguntei o gerente do meu banco se as almas tem conta lá falou que não né eu sei como é que chega lá para as almas mas tinha lá na minha paróquia em Belo Horizonte qual foi a reação de Jesus diante desse ato ponso-pilateano dos discípulos lavando as mãos diante da fome do povo vocês é que tem de lhes dar de comer não fujam não isso é um problema nosso o pessoal está com fome isso é um problema nosso deem de comer a eles os discípulos perguntaram devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer é aquele raciocínio não eu tenho muito apenas os povos e o dia que eu ganhar sozinho na mega cena pelo menos aqui no meu bairro não vai ter um morador de rua eu vou propiciar condições de vida para todos eles minha avó dizia nunca vi alguém que ganhasse na loteria e ajudasse os pobres né antes de ganhar as pessoas prometem mundos e fundos mas depois que ganham por quê? porque tem um princípio filosófico que a gente aplica na educação popular que é quase um dogma a cabeça pensa onde os pés pisam quando a gente muda de lugar social a gente muda de lugar epistêmico é muito fácil falar que a gente está comprometido com os pobres enquanto a gente não ganhou sozinho na mega cena sabe enquanto a gente não está numa outra situação né mas quando a gente muda de classe social é a síndrome do motorista de táxi lá em São Paulo você vê o sujeito vem do mundo lascado lá de Mimas do Nordeste do Mato Grosso mas por que tem um táxi ele já se acha um milionário né acha que sabe os outros são pobres porque não batalharam como ele a meritocracia estadunidense então os discípulos foram perguntar essa história olha a gente tem pena de quem tem fome mas nós não temos dinheiro se tivesse mais recursos a gente acabaria com a fome é um horror isso é um horror pelo seguinte o que o mundo gasta em guerra em armamentos bélicos e a ONU precisa apenas de 500 bilhões 500 bilhões de dólares para acabar com a fome no mundo que atinge quase um bilhão de pessoas hoje só os Estados Unidos gastam gastarão este ano de 2023 700 bilhões de dólares em armamentos só os Estados Unidos que tem 800 bases militares espalhadas pelo mundo agora procura na internet quantas bases militares os chineses tem espalhadas pelo mundo satisfaça a sua curiosidade os Estados Unidos tem quase 800 então é um escândalo a FAO sabe que hoje tem quase um bilhão de pessoas com fome crônica e nós somos atualmente 8 bilhões de pessoas nesse planeta e esse planeta produz alimentos para 12 bilhões de bocas então não falta alimento falta justiça o Brasil tem 33 milhões e 100 mil pessoas em fome crônica voltamos para o mapa da fome em 2014 o descaso governamental o golpe parlamentar de zero que o governo tem voltamos para o mapa da fome e temos 125 milhões praticamente metade da população em insegurança alimentar insegurança alimentar significa aquele que come hoje não sabe se vai comer amanhã mas sobretudo aqueles que comem mal comem todo dia mas comem mal não ingerem os nutrientes essenciais para uma vida saudável quando eu trabalhei no fome zero andando pelo Brasil afora muitos amigos diziam mas Beto aqui no Brasil não tem fome não como não tem eu nunca vi aquelas fotos aqui no Brasil iguais no governo da África com as pessoas pele e osso aí eu explicava para ele sabe por que você nunca viu porque no Brasil por outras razões circunstanciais a fome é gorda como é gorda é gorda lá no nordeste por exemplo lá no interior de Minas no vale do Jequitonha aquelas crianças barrigudas aquilo é ver é pura verminose aquilo é distúrbio glandular provocado pela fome é isso mas as pessoas nascem ignorando não aqui não tem fome porque não tem foda como na África por que? porque quem está numa extrema pobreza em certas regiões do país come come o que? macaxeira mandioca todo santo dia e não tem vitamina não tem proteína não tem açúcar só tem carboidrato evidente fica gordo mas vulnerável a enfermidade e comprometendo totalmente a sua saúde então os discípulos que tinham essa mentalidade de PSDB foram propor perguntaram isso olha se a gente tivesse dinheiro recursos se o orçamento desse a gente ia dar vamos gastar aqui toda nossa bolsa comum para dar de comer para esse povo qual foi a reação de Jesus Jesus perguntou quantos pães vocês têm vão ver eu não estou perguntando quanto vocês têm de dinheiro eu estou perguntando quanto vocês têm de bens o Brasil pode não ter dinheiro agora faltam alimentos não nós somos o quinto maior produtor de alimentos no mundo atualmente sendo que alguns alimentos nós estamos em primeiro lugar café frutas e carne animal somos o primeiro frango suínos bovinos e tem fome e tem insegurança alimentar ou seja não faltam bens eles foram e responderam cinco pães e dois peixes guardem bem a aritmética desses dois bens Jesus mandou que vocês em casa confiram está no capítulo 6 de Marcos para ver que a bíblia de vocês é igualzinha a minha Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde formando grupos e todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas está aqui a prova que Jesus tinha lido Paulo Freire não inventei isso na minha bíblia ela não é edição especial é da editora Paulo mas da Vozes das Paulinas da Loyola é tudo igual para resolver o seu problema Jesus leva o povo a se organizar em grupos de 100 e 50 depois Jesus pegou cinco pães e dois peixes ergueu os olhos para o céu pronunciou a benção partiu os pães e deu os discípulos para que distribuíssem dividiu entre todos também os dois peixes todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe o número que comeram pães era de cinco mil homens como eu não sou tão machista quanto o Marcos eu suponho que com as mulheres e crianças tinha ali umas oito mil pessoas mas ele só contou os homens ou usou no genérico até recentemente a gente não falava homens e mulheres os homens então o que que a gente aprendeu primeiro a gente aprendeu algo inteiramente equivocado em nenhum momento da minha leitura vocês ouviram a palavra multiplicação ou multiplicar essa palavra não existe no texto bíblico e no entanto o que entrou na nossa cabeça é que Jesus fez a multiplicação dos quadros não é isso? por quê? porque no original os evangelhos não tem título nem intertítulo nem divisão em capítulo e nem numeração de versículo é o texto grego ocorrido como era na antiguidade isso é obra dos editores para facilitar a citação a pesquisa então dividiram capítulos e capítulos puseram títulos intertítulos e numeraram as frases que são chamadas versículos facilita muito boa medida só que só que entrou na cabeça de muita gente tem até bispo que prega isso que houve multiplicação dos pães felizmente a versão da pausa que tem intertítulo não é multiplicação é o banquete da vida o que antes do capítulo anterior descreve o assassinato de João Batista pelo governador da Galileia Heróis Antigas e aí intitula o banquete da morte então faz o contraponto ora quando se fala que Jesus fez multiplicação pronto lava as mãos eu não tenho o poder de Jesus não posso multiplicar os alimentos e portanto fico muito a pena de quem tem fome mas eu não posso fazer nada não é agora vamos ao contexto se eu faço esse movimento com o dedo qual é a leitura que vocês fazem o que eu estou descrevendo hein o número 8 óbvio né o número 8 e se eu faço assim é o infinito né alguns que foram à escola primária aqui lembram que o 8 deitado na aritmética significa infinito ora alguém descreve numa carta daqui do Rio Grande do Sul para São Paulo a vinda do Papa então descreve olha o Papa esteve aqui em Porto Alegre e havia um número infinito de pessoas na recepção do Papa ou seja não deu para contar era tanta gente que não deu para contar daqui a 500 anos um pesquisador na Universidade de Caxias do Sul que está fazendo uma tese de doutorado sobre visitas papais ao Brasil descobre esta carta e portanto vai sair no fantástico domingo à noite que está provado que foi um fracasso um fiasco a visita do Papa este documento da época registra que havia apenas oito pessoas é que a letra do sujeito era ruim e ele então fez um oito parece deitado ou seja assim como nós não sabemos porque ninguém nos ensinou 5 mais 7 5 mais 2 5 peixes 5 pães e 2 peixes são 7 isso a gente sabe o que a gente não sabe é que em toda a Bíblia desde o antigo ao novo testamento o número 7 significa o oito deitado significa infinito por isso a criação se dá em 7 dias ou seja é uma forma de dizer que a criação levou como hoje a ciência sabe bilhões de anos por isso que os nossos pecados serão perdoados não apenas 7 mas 70 vezes 7 porque a misericórdia de Deus é infinita ainda bem ainda bem agora alguém fala assim quer dizer que você está negando o milagre falo não eu estou negando a mágica o que é mágica em todos os quatro evangelhos não há um único milagre de adição material exemplo Jesus encontrou um homem que não tinha o braço direito pegou um galho encostou no ombro dele soprou e ele saiu feliz com seu novo braço direito não há adição material Lázaro ressuscitou mas o corpo estava o cego voltou a enxergar mas tinha olho o mudo voltou a falar mas tinha pouca língua o paralítico voltou a andar mas ele tinha perna não há adição então seria uma exorbitância que aqui houvesse adição só tinha cinco pães e dois pés de repente Jesus pegou um lençol pôs em cima de uma mesa atenção abracadabra uma padaria desse lado uma peixaria desse lado façam fila e como isso é mágica mas é isso que a gente aprendeu Jesus fez milagre porque milagre é o poder que Deus tem de mudar o rumo natural das coisas e onde esse poder age no coração humano ou seja Jesus levou as pessoas a partilharem os seus bens como é que eu sei disso? por duas razões aqui na numa praça na maior praça de Caxias do Sul se reúnem cinco mil pessoas o que que aparece em volta? é isso vendedores né? de pipoca de sorvete de filé minhal né? é isso que aparece e por que não na época de Jesus? só que um detalhe não tinha carrinho era cesto como isso aqui era cesto ainda mais outra prova se sobraram doze cestos com os restos é sinal que havia muito mais cestos lá o que? a menos que as pessoas já na época preocupadas com a estética da coluna andassem com um cesto vazio na cabeça e é uma hipótese absurda então gente sim Jesus levou as pessoas a socializarem os bens que lhe pertenciam e quando a gente partia os bens dá pra todos e ainda sobra é isso que ele quis por isso em seguida diz o evangélico fizeram aclamar o rei mas aí ele caiu fora porque ele não não queria restaurar o projeto de Deus conforme a tradição judaica tinha alimentado na cabeça do povo como se ele fosse o novo da vida não Jesus de fato é como a Marisa citou ele morreu como preso com vários companheiros e companheiras meus na ditadura foi preso torturado ligado por dois poderes políticos de modo que todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político por quê? porque dentro do reino de César ousou anunciar um outro reino possível que é o reino de Deus e aí foi condenado por sedição por subversão porque desafiou o reino de César anunciando um outro reino que não era de César e que a igreja por razões históricas colocou lá da vida não existem muitos sintomas muitas provas de que na cabeça de Jesus o reino é um projeto um novo projeto civilizatório aqui nesse mundo e a maior prova vai nós que nós tanto desamos a história mostrou que políticas sociais são muito importantes muito porque quem está na carência precisa e merece e tem direito de ser assistido e suprido nas suas carências precisa ter alimentação precisa ter saúde precisa ter saneamento precisa ter educação enfim todos os direitos humanos mas tem um detalhe isso não muda a cabeça do povo aí que está a falha de nós progressistas de esquerda nós abandonamos o trabalho de base se você me perguntar de que você tem fome hoje eu posso comer meu pão de cada dia eu tenho fome é disso de educação política do povo por que? vou dar dois exemplos são muitos a gente aqui no ocidente conhece muito pouco e mal porque a versão que nos vem é a do capitalismo a história da união soviética o socialismo na união soviética com todo o autoritarismo estalinismo gulac tudo é horror mas é uma história de grandes conquistas sociais porque o povo russo não saiu da pobreza não saiu da miséria em poucos anos milhões de pessoas que integravam a união soviética passaram a ter uma vida digna a educação era de alta qualidade tanto que eles chegaram no espaço muito antes dos estadunidenses o Gagari deu a volta deu adeusinho lá para Washington quando os americanos mal conseguiam colocar um foguete fora da órbita terrestre e toda vez que descia descia no mar e quando os russo de cara já descobriram como aterrissar né descer na terra enfim nos anos 30 40 50 o ocidente estava discutindo ainda vocês teram ideia só na década de 30 as francesas mulheres francesas tiveram direito ao voto o Brasil teve antes mas na França só na década de 30 em 1920 tinha 600 prefeitas na união soviética já tinham resolvido esse problema e no entanto a saúde também era de alta qualidade e no entanto aquilo caiu sem disparar um tiro bem-vindo o capitalismo por quê? porque o socialismo soviético não fez educação política e nós como seres humanos como o Rousseau sacou e outros filósofos nascemos capitalistas olha para um bebê se você tem um bebê em casa às 3 da madrugada ele está com fome faz uma passeata grita faz protesto comício dane-se o seu sono dane-se você tem que acordar cedo repousar bem para ir trabalhar ele quer resolver o problema dele o amor é um produto cultural resulta ou não da nossa educação nós nascemos autocentrado por isso que o capitalismo é tão forte porque ele corresponde a essa fase egoísta e original do ser humano outro exemplo recente e bem brasileiro duas prefeituras que há quatro mandatos são governadas pelo PT a de Maricá no estado do Rio e a de Ipatinga em Minas Gerais há quatro mandatos consecutivos Bolsonaro ganhou no primeiro e segundo turno nos dois municípios detalhe Maricá é tão rica por causa do do petróleo e toda todo o transporte coletivo é inteiramente gratuito para toda a população todo o transporte coletivo você vai de um ponto a outro na cidade sem pagar um custo você entra sai e acabou né porque porque não se fez educação política no dia primeiro de janeiro eu fui convidado para a posse do Lula e tive a oportunidade por um desses acasos que acontecem duas ou três vezes na vida era o dia da posse de conversar com ele sozinho durante 40 minutos sozinho não porque estava a janja e estava o assessor diplomático dele que é aquele quando ele aparece numa mesa tem sempre um senhor que anda pra cá anda pra lá um diplomata do Itamaraty né que tem um nome administrativo que eu não me lembro não é ajudante de ordem tem outro nome mas enfim chefe do cerimonial chefe do cerimonial lembrei então falei 40 minutos com ele falei com ele olha a minha preocupação é com a questão da educação política ele falou a minha também e eu quero que amanhã você converse com o ministro Márcio Macedo que é o ministro da secretaria geral da presidência da república que é responsável pela relação com os movimentos sociais e sugeriu também o nome da Gleisi que é a presidente do PT bem era noite da posse eu achava que aquilo não ia acontecer e eu ia dois dias depois eu já tinha passado de avião pra retornar a São Paulo onde eu moro para a minha surpresa na manhã de segunda-feira o Macedo me ligou falou ao presidente e falou que é pra conversar com você e tal fui lá no Planalto estava a Gleisi conversamos uma hora e meia sobre essa questão que é uma questão que eu tenho obsessão a vida inteira eu trabalhei com educação popular tem aí um livro que eu fiz com o Paulo Freire agora fiz um livro próprio sobre educação crítica e participativa também onde tem todo um capítulo dedicado a educação popular e encontrei gente aqui que foi participou de oficinas de educação popular comigo no Cajamar no sindicato etc até o Lula perguntou se eu queria votar pro governo falei não sou um feliz ING indivíduo não governamental e nisso quero continuar posso contribuir como voluntário mas não como efetivo então a conversa foi muito boa criou-se no ministério uma diretoria de educação popular e alguns conhecem aqui a pessoa que está ocupando esse cargo que é o Pedro Pontual um grande educador popular mas por razões óbvias que essa herança é de quatro anos só que nas conversas que eu tive até agora com pessoas do governo eu volto sempre ao mesmo tema o tempo é muito curto muito curto e o que foi semeado no Brasil de 2013 pra cá não é superficial é profundo é profundo a gente está vendo agora na Europa o renascimento do nazi fascismo na Europa com tudo que a Europa viveu em duas grandes guerras que equivocadamente são chamadas de mundiais né embora muitos países não tenham tido nada a ver com aquilo mas enfim como a Europa né culturalmente nos nossos mapas mundia ela está lá no centro eu fui lá na China visitei várias escolas todos os mapas a China está no centro todos e a palavra China significa país do meio do meio do mundo né é fantástico agora quando a gente pega um mapa científico que é raro os alemães fizeram eu conheci já aí é impressionante a Europa é pequenininha América Latina né do sul enorme né quando você pega um mapa científico mas isso não existe o que existe é esses mapas eurocentrados e a história também é eurocentrada então a gente fala que a guerra é mundial na segunda guerra mundial na primeira guerra mundial não foi mundial sabe alguns países participaram assim muito né perifericamente como o caso do Brasil que foi usado como bruxa de canhão né mandaram lá os nossos pracinhas para morrer nas batalhas na Itália enfim não tinha nada a ver com aquele aquela questão mas fechando parênteses além desse desafio né da educação política por quê? porque nós sofremos uma deseducação política 24 horas por dia basta ligar a televisão o rádio abrir o jornal mas sobretudo esse novo fenômeno que a esquerda ainda não sabe lidar que são as redes digitais que eu continuo insistindo e não falar o nome social redes sociais porque não criam necessariamente sociabilidade criam muito mais hostilidade e sociabilidade então eu uso o nome técnico redes digitais né só que elas são um fenômeno vieram pra ficar e como as plataformas são propriedade da direita é natural que o pessoal da direita tenha sido favorecido pelo uso dessa ferramenta fantástica mas é hora de nós também aprendermos a lidar com ela a saber lidar com ela mas sobretudo a saber lidar com ela na educação de crianças e jovens por quê? porque se não há um processo de educação o mal que elas fazem porque as redes digitais elas injetam injetam nas crianças e jovens e muitas pessoas adultas também dois fatores extremamente nocivos para a nossa sociabilidade o narcisismo e o individualismo ou seja eu passo a ser o centro do mundo então eu faço foto e vídeos eu no café da manhã eu na cama eu no banheiro eu no carro eu no trabalho eu, 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 eu né e com isso eu vou desconectando as relações vou desconectando outro dia entrei no restaurante tinha dois casais quatro pessoas sentadas eu estava com um amigo até brinquei com eles estavam as quatro com o celular no ouvido falou pô Beto olha aquela cena eu falei claro está um falando com o outro né brinquei com ele está um falando com o outro porque falar assim ao vivo já não está na moda sabe vamos falar pelo celular aí sim isso aqui né que pega então mas é isso nós estamos vivendo um processo além do que não há não há censura não tem como você censurar não tem aquela coisa que tinha nós aqui que passamos da idade média né filmes proibidos para menores de 18 anos a gente ficava doido né porque o que é proibido cria curiosidade ficava doido fazer 18 para poder ir no filme né então hoje não tem isso nenhum pai mãe pode dizer para o filho olha não veja dizer tudo o que quiser né então essa é uma questão muito importante nós temos que fazer educação política mas essa educação política tem que ser complementada com dois outros fatores educacionais importantes educação ética de valores e educação espiritual e quando eu falo educação espiritual não estou falando necessariamente de religião eu estou falando de um componente intrínseco à natureza humana que é a espiritualidade né que são três fatores é de raiz na natureza humana a sexualidade a fome né a necessidade de se abastecer biologicamente a comida e a espiritualidade o transcender-se isso é próprio do humano é o único animal até prova em contrária porque nós por mais que a gente entreviste as abelhas e os elefantes eles escondem um jogo mas até prova em contrária somos nós o único animal que tem a experiência de se auto-transcender mesmo que eu não creia em Deus mas eu saio de mim para o outro ainda que seja na memória na lembrança na recordação e sobretudo no sentimento na emoção né e possivelmente os animais não tem isso embora ainda o mundo deles seja muito fechado ao nosso conhecimento é então a a educação ética que são a educação de valores não confundir com a educação moral a moral são os costumes próprios da nossa cultura você sair principalmente nesse frio não faz bem para a saúde sair nu na rua de Caxias do Sul né é um ato imoral vão chamar a polícia vão te cercar com o cobertor para você se cobrir agora lá no Xingu você sair nu não tem nada de moral porque é próprio da cultura local os indígenas andarem despidos né e isso é um outro registro cultural muito difícil agora eu fiz o último romance que eu lancei que está aí o tom vermelho do verde que é uma história real baseado em uma história real eu pensava que durante a ditadura os segmentos mais vitimizados tinham sido os guerrilheiros os que combateram a ditadura os universitários não o segmento mais vitimado foram os indígenas só na abertura da rodovia pouco conhecida nós conhecemos muito a Transamazônica e é horizontal liga o Nordeste ao Peru conhecemos pouco a Vertical que é a BR-174 que liga Manaus a Boa Vista a ditadura matou mais de 2 mil indígenas de uma só nação o Aimiri e a Trói que está descrito nesse romance só essa nação perdeu mais de 2 mil porque o para o indígena a ligação dele com a terra local é a mesma que cada um de nós aqui tem com a mãe é a mesma não dá pra você pegar uma criança e falar olha vou te separar da sua mãe não dá a mesma reação que essa criança teria que o indígena tem quando você fala de tirá-lo daquela terra onde os seus ancestrais estão enterrados a ligação é umbilical por isso que a questão do marco temporal é tão importante não passar essa proposta terrível porque a terra é mais para nós a nossa identidade simbólica termina nos pés para eles não e se estende pela terra você pode ir embora da sua cidade você vai sentir saudade das famílias do vizinho depois se acostuma o indígena não ele não pode deixar sua terra aquilo é muito arraigado muito arraigado então só para voltar a essa questão da espiritualidade os valores éticos são valores que a gente tem que saber cultivar que são os valores de humanização da nossa vida na nossa relação consigo mesmo Jesus disse amar o próximo a si mesmo quanto mais eu me dou bem comigo mesmo quanto mais autoestima uma pessoa tem melhor ela trata demais agora pela recíproca a gente conhece bem quem não está bem consigo mesmo sai de baixo quem está do lado é um horror pessoa amarga o mundo não presta ninguém presta tudo não sei o que é muito ruim conviver com uma pessoa que não se gosta muito ruim são as quatro os quatro pontos cardeais da nossa relação consigo mesmo com o próximo com a natureza e com Deus ou com o transcendente mesmo que você não crê em Deus mas há um fator de transcendência principalmente pela experiência do amor o sujeito que é mais ateu possível você pode dizer para ele mas você não ama a sua mulher ama mas você não sai atrás dela 24 horas por dia para saber o que ela está fazendo porque você confia tem fé tem fidelidade tem fé né então há uma transcendência toda a relação amorosa porque você sai de si para o outro e eu termino chamando a atenção para essa fome para essa fome de sentido que a sociedade capitalista neoliberal quer cada vez mais nos tirar para que todo entre aspas sentido da vida consista esteja canalizado para o consumismo ainda na infância eu peguei vários produtos eletrodomésticos que eram feitos para durar a vida inteira hoje são todos descartáveis até carro descartável deu uma batida você tem que comprar outra coisas que não dá mais para consertar porque já é feito para não durar então como o capitalismo precisa cada vez mais aumentar ampliar o consumismo ele quer nos imputir a ideia de que a felicidade consiste é resultado da soma de prazeres e não é e não é à toa que o país mais rico do mundo é também o maior consumidor mundial de drogas que são dos Estados Unidos porque as pessoas acreditam que a felicidade é resultado da soma de prazeres e os prazeres não saciam o espírito humano porque o espírito humano tem fome de infinito eu falo algo que os terapeutas ficam assustados depois me dão razão todo viciado em droga é um místico em potencial é se você tem um filho drogado viciado em droga e fala olha João eu vou te dar um milhão de reais para você largar essa vida você vai arrumar sua vida comprar seu apartamento seu carro um milhão ele vai gastar um milhão na droga sabe por quê? porque ele descobriu que a felicidade está dentro e não fora só que ele entrou pela porta do absurdo e o místico entra pela porta do absurdo essa é a diferença todo viciado em droga é um místico em potencial alguém descobriu que felicidade é o sentido que se imprime ao existir o Gandhi com toda a pobreza dele era um homem feliz o Luther King com todo o risco de vida dele era um homem feliz o Che Guevara que já tinha chegado ao poder tranquilo saiu da Argentina chegou ao poder lá em Cuba foi ministro herói da libertação cubana largou tudo porque o sentido dele era dar a vida para que outros tenham vida e se meteu na selva da Bolívia e certamente morreu feliz porque o que faz uma pessoa feliz é o sentido altruísta que ela imprime a existência e quanto mais nós fazemos outras pessoas felizes mais felizes nós nos sentimos né então o capitalismo não quer que a gente tenha consciência disso e aí o principal problema filosófico hoje é como ele promove a desistorização do tempo a famosa frase do Fukuyama a história acabou não tem história deixa de bobagem se você não tem história você não tem esperança essa palavra que está aí você não tem utopia mas quando a gente tem um sentido histórico seja da nossa história pessoal da nossa família do nosso povo da nossa nação do nosso mundo a gente consegue ter esperanças e utopias coletivas aquilo que Dom Helder dizia quem sonha um sonho sozinho é apenas um sonho mas quem sonha um sonho que muitos sonham se torna realidade é isso isso é que o capitalismo não quer que a gente sonha então ele promove a desistorização do tempo é como se tudo fosse aqui e agora e não adianta você lutar contra a injustiça pobreza miséria o desequilíbrio climático sempre foi assim e sempre vai ser é a naturalização da desigualdade que ele promove e aí vem a desesperança por isso que nunca as terapias tiveram tanta gente nunca os remédios contra a depressão o desânimo venderam tanto e nunca houve tanto consumo de drogas por quê? porque as pessoas estão sem norte sem rumo eu sou de uma geração mudando de perguntas Berto meus sobrinhos perguntam você quando era adolescente você experimentou maconha cocaína nunca experimentei nada até hoje nunca experimentei mesmo tive até oportunidade mas não quis nem nem fazer experiência porque a minha geração era viciada em utopia a gente injetava utopia na veia a gente queria mudar o mundo e por isso com todo o sofrimento de prisão tortura etc a gente era feliz era feliz leiam minhas carcas da prisão que estão aí porque aquilo tinha um sentido não era sabe ah que desgraça não a gente era feliz apesar de toda a diversidade então nós temos que hoje voltar a associar o trabalho das políticas sociais que são fundamentais ao trabalho da educação política se nós não voltarmos ao trabalho de base através das nossas associações pastorais sindicatos entidades não teremos como sair desse atoleiro em que nos encontramos e com o risco de produzir outro fenômeno neofascista em 2026 e trabalharmos e trabalharmos essa dimensão ética espiritual que é fundamental para a nossa qualidade de vida e de respiro cultural e associado a questão da natureza por quê? porque a natureza não é nós aqui a natureza lá como aliás nós sentimos assim por nossa cultura devido a uma interpretação absolutamente equivocada da bíblia que todas as igrejas cristãs fizeram no ocidente né aquele dominar e a natureza do livro do gênesis então a natureza está lá a gente ela existe para ser extorquida dela nós extraímos tudo extraímos tudo tudo que tem aqui nessa sala vem da natureza né a nossa roupa o nosso óculos o nosso assento a nossa mesa tudo vem da natureza não tem nada que a gente tenha em qualquer lugar que não tenha sido tirado da natureza só que a gente não tem consciência que também nós somos natureza nós somos parte da natureza prova disso é quando a gente senta na mesa para comer o que que é uma refeição primeiro a natureza desde o primeiro segundo de vida ao último está nos dando um alimento vital que diga este passagem é um gás letal chamado oxigênio todos os transatlânticos por mais modernos a cada cinco anos tem que ir para o estaleiro para se refazer porque no mar há excesso de oxigênio que oxida daí que vem a palavra oxida oxigênio todos os tecidos que estão próximos desde o transatlântico a todos os objetos a sua casa de praia dos hotéis pousadas e tudo e no entanto nós vivemos respirando esse gás letal maravilha de salto de qualidade que a célula deu daí nós tiramos vidro mas quando a gente senta na mesa o que que é a gente faz um ato eucarístico por que é um cereal que morreu para nos dar vida é um animal né o galeto o boi a vaca é uma verdura que morreu para nos dar vida a alface a rúcula um legume que morreu para nos dar vida é um ato eucarístico a alimentação e nada pior do que comer sozinha comer é uma comunhão é uma partilha e aí a gente está se reciclando com a natureza porque toda a preservação da nossa vida biológica depende dessa nossa eucaristia cotidiana que se dá três, quatro vezes por dia de ingerir aquilo que a natureza nos produz e que morre para nos dar vida para que a gente aprenda fazer da nossa vida dom para outra vida como fez Jesus muito obrigado daríamos assim uma preferência a seis questões e temos aí papel caneta né é que a noite vai indo o Beto tem que ver aí os autógrafos mas se alguém quiser fazer alguma pergunta bem eu faço parte como vocês de um coletivo que está buscando respostas para essas questões então realmente não é fácil mas por exemplo os educadores com quem eu tenho contato eu tenho dito para eles assim como a escola levou para dentro da sala de aula a literatura o texto é preciso levar a imagem se as crianças não forem educadas na cultura imagética elas vão fazer com as redes digitais o que a minha geração fez com o sexo que os pais falavam nisso e a gente aprendia na rua e quanto mais aprendeu na rua mais bobagem cometeu isso hoje acontece com as redes digitais porque as escolas ainda não integraram no seu currículo esse tema a questão da imagem a questão da cultura imagética e é fundamental porque senão ela se torna uma coisa paralela clandestina e ao mesmo tempo deseducativa por aqueles fatores que eu disse porque exacerba o individualismo narcisismo e as pessoas se fecham na sua bolha e uma vez fechado na bolha eu não acredito em nenhuma versão por mais verdadeira que seja fora da minha bolha ainda que a minha bolha só tenha fake news mas é a minha bolha ali o meu dialeto danse o mundo eu acredito que na versão que a minha bolha me fornece então essa é a questão exatamente pela questão da educação educação cibernética educação digital educação imagética precisamos trabalhar isso além do que sindicatos associações pastorais tem que ter uma trincheira digital para poder não só emitir as suas mensagens saudáveis mas acolher tantas pessoas que fazem mil perguntas e indagações de pesquisas mas não sabe às vezes para quem perguntar aonde recorrer porque não está disponível então é muito importante trabalhar essa questão da dimensão mas eu também estou em busca não tenho uma resposta não sou especialista nessa área também sou semi-analfabeto em redes digitais estou aprendendo tem mais eu vou tentar são só seis e nós vamos juntar aqui algumas então depois mas enfim uma que fala com relação à sociedade como fazer a diferença na sociedade da indiferença e como nos organizarmos para avançar nessa questão da cultura de uma nova educação política se não há tempo a perder como fazer isso bem olha gente eu acho a coisa mais fácil do mundo fazer trabalho de base agora precisa ter pedagogia e para ter pedagogia precisa aprender para aprender precisa ler Paulo Freire ou conhecer quem faz isso exemplo se você chegar hoje eu não conheço a realidade de Catias do Sul vou citar como se estivesse em São Paulo se você chegar numa favela de São Paulo e falar olha aqui tem um centro comunitário e anunciar lá uma propaganda vamos fazer aqui uma oficina de debate político vão três ou quatro pessoas principalmente jovens capaz de inuir nenhum agora se você chegar agora se você chegar e falar vamos fazer uma oficina de música sabe punk eu garanto que não vai dar conta de absorver tantos candidatos vamos fazer uma oficina de culinária vai encher de mulheres lá interessadas em aprimorar sua cozinha então precisa ter pedagogia e quando a gente trabalha com o grupo jovem a partir dessas músicas de batidão tem letras fantásticas fantásticas é que a gente às vezes tem preconceito até tem preconceito que aquela batidão irrita a mim me irrita não gosto mas a letra às vezes é um material incrível para você em seguida abrir um debate sobre a questão política então é preciso ter pedagogia você pega um bando de mulheres na periferia e fala vamos fazer uma oficina de capacitação e cozinha vai um monte de mulheres a minha mãe fazia isso com varredoras de rua em Belo Horizonte escreveu até um livrinho chamado cozinha popular só como aproveitar porque se existe uma coisa aqui no Brasil nós não temos nem na família nem na escola é a educação nutricional a gente não sabe o que que come e como come não sabe o que que come não sabe mesmo a gente olha para o prato é pelo cheiro pela visão pelo apetite e fim de papo não sabemos se tem vitamina se tem proteína se tem carboidrato se tem açúcar se não tem olhando aquele rótulo lá no supermercado não entendemos nada por culpa do governo porque deviam obrigar as empresas a colocar um rótulo didático não entendemos nada que está escrito ali e também não sabemos porque que o alimento faz uma enorme viagem pelo nosso organismo os dentes a gente sabe que é para embelezar a boca porque não é bom ficar sem dente mas a gente não sabe que é para mastigar saliva então para que e aí nós engolimos o alimento com ansiedade e ele passa pela traqueia ele passa pela laringe ele passa pelo estômago ele passa por dois intestinos e nós saindo da escola da universidade sem a menor ideia porque que ele faz toda essa viagem resultado 2 bilhões e 300 milhões de obesos mórbidas hoje no planeta 2 bilhões é um problema de saúde pública maior do que a fome a fome atinge 900 milhões de pessoas a obesidade mórbida atinge mais de 2 bilhões dos 8 bilhões de pessoas bem, basta pegar o Brasil 60% da população está acima do peso porque não tem educação profissional não aprende ninguém ensina como é que vai saber então a gente conta pela gula mesmo pela voracidade pela ansiedade e com coisas simples curiosas poderia ficar aqui a noite inteira falando isso porque eu sou filho especialista minha mãe era uma grande culinarista escreveu 6 livros sobre isso a gente come a cenoura e joga a rama fora só que os nutrientes estão na rama e não na cenoura mas ninguém ensinou isso pra gente o essencial está na rama a gente não sabe trabalhar pra fazer um açougue fazer um calo e não na cenoura quer dizer a cenoura também tem seus nutrientes mas a rama tem muito mais por aí vai e muita coisa que a gente joga no lixo são aproveitadas o que mais? eu estou tentando juntar as perguntas então pra gente poder também finalizando uma fala um pouco de como ter essa vontade coletiva que é uma falta de vontade coletiva organizada revolucionária um pouco dessa coisa da utopia então como desenvolver essa vontade mais coletiva de enfrentar o momento de hoje sair do individualismo e ir mais pra questão mais coletiva e de ações e pensamentos mais coletivos olha gente o problema é o seguinte vamos falar claro nós da esquerda cometemos um grave erro na medida que a gente foi alçando distâncias de poder municipal estadual federal a gente foi cooptando lideranças populares e foi deixando a base desprovida de referências desprovida de referências e esse vazio foi progressivamente ocupado pelo fundamentalismo religioso pelo narcotráfico e pelas milícias infelizmente tem já analisei isso conheço bem essa história tem vários fatores um deles foi os 34 anos pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI que esvaziaram as comunidades eclesiais de base então esse vato não existe vato na natureza não existe vato agora quantos companheiros e companheiras eu conheci no movimento sindical no movimento popular que na medida que foram sendo alçados a instâncias de governo foram mudando a cabeça a cabeça pensa onde os pés pisam vou contar uma experiência que eu tive no Palácio do Planalto tinha gabinete lá no Palácio do Planalto né conforme zero e a gente tinha que ligar para a garagem uma meia hora vinte minutos antes é o que eles pediam para que o carro ficasse à disposição para a gente sair a trabalho quando tinha que em outro ministério tinha que uma reunião não sei em algum lugar aí eu liguei e perguntei para o chefe da garagem olha eu vou precisar são duas e meia da tarde eu vou precisar de um carro às três e quinze lá no Planalto todo mundo aliás uma sabedoria dos funcionários é doutor ou doutora não importa se tem título ou não é doutor mas não tem carro eu falei como não tem carro mas é não tem carro porque naquela época eram três tipos de carro o Santana da Volkswagen o Gol da Volkswagen era tudo Volkswagen e as Kombis né estou falando 2003 2004 não tem carro eu falei não tem é ele falou porque todos os Santana e Gol estão em serviço falei mas e as Kombis Kombi tem mas não então o senhor vai de Kombi falei eu vou de Kombi não tem motorista não tem gasolina e quatro pneus eu vou aí eu disse ele estava lá embaixo me esperando geralmente ele não aparecia vinha um carro com motorista né doutor senhor desculpe olha bem governo do PT senhor desculpe mas tem companheiros do senhor que não aceitam por isso que eu falei que não tinha carro imagina ou seja companheiros não excelências né chamar de companheiro é uma ofensa excelências esse é o problema nós nos afastamos da base e a gente acreditou que a política social ia mudar a cabeça então a gente faz uma série de políticas sociais e eu considero o governo Lula e Dilma os melhores na nossa história republicana mas não fizemos educação política e deu no que deu né veio esse governo terrível de quatro anos aí tem mais perguntas a última pergunta será que Jesus tem que voltar a terra para salvar não imagina olha se ele voltasse hoje Deus já interveio duas vezes e não fará a terceira ou nós aprendemos ou dane-se a humanidade a primeira vez quando ele fez o projeto de humanidade e natureza está lá no Gênesis né e viu que tudo era muito bom era tão bom que era chamado de paraíso era tão bom que era chamado de paraíso mas aí como nós somos seres amorosos e só existe amor onde existe liberdade então nós temos o direito a liberdade de aceitar ou não o amor de Deus porque só existe amor quando há reciprocidade livre se não é tirania e abusamos dessa liberdade e houve a ruptura chamada né pecado original houve a ruptura e aí a gente estragou o projeto que Deus tinha para a humanidade e ele então nos deu uma segunda e última oportunidade veio Jesus para resgatar o projeto do reino deixou aí todo o exemplo dele e morreu do jeito que morreu por causa disso agora eu acho que ou nós cuidamos ou o planeta tem 13.7 bilhões de anos eu digo para as minhas amigas mulheres que não gostam de dizer a idade olha digam a idade vocês não estarão mentindo quando alguém perguntar eu digo eu tenho 7.1 bilhões de anos porque todos nós temos 7.1 bilhões de anos porque todas as células que nós temos no corpo foram feitas de moléculas que foram feitas de átomos que foram cozinhados no fogo no forno do Big Bang há 13.7 bilhões de anos a escala periódica que a gente aprendeu na escola daqueles 92 átomos agora são mais são cento e poucos toda ela vem de uma única cozinha a da temperatura do Big Bang dos três primeiros minutos da explosão do universo toda a matéria até hoje encontrada no universo é feita dos mesmos 92 átomos ninguém encontrou a matéria até hoje que não seja desses átomos eu até falo que você vê que para fazer um universo a receita é fácil você basta ter 92 ingredientes e mãos divinas o problema é as mãos divinas se você tiver mãos divinas você vai conseguir então esse universo esse planeta esse aqui terra viveu bilhões de anos bilhões sem a nossa incômoda presença nós somos um ser muito recente apenas 250 mil anos só que a terra tem 5 bilhões de anos todo o combustível do sol dura 10 vamos tomar cuidado porque já chegou na metade quer dizer agora tem amigos meus preocupados porque agora eu falei com eles que o sol só tem metade do combustível para gastar e quando acabar o combustível aí danou-se a terra também não tem jeito aí não tem salvação não há nada espacial que vai resolver os americanos acreditam que sim mas eu acho que não enfim mas voltando a verdade a questão concreta várias espécies já foram extintas a mais famosa são os dinossauros há 70 milhões de anos foram extintos ora a natureza pode extinguir a espécie humana e continuar tranquilamente o seu percurso pelos outros 5 bilhões de anos porque sabe nós viramos uma presença incômoda nós não temos poder de destruí-la totalmente mas estamos ferindo profundamente e ela está enlouquecida desequilibrada né hoje fez esse frio aqui em Caxias do Sul pode ser que amanhã de manhã venha o sol de rachar e a gente vai achar natural porque atualmente não tem mais aquela regularidade das estações então eu creio que ou nós cuidamos de melhorar esse mundo ou vamos todos naufragar com ele gente obrigado uma boa noite que Deus nos dê coragem e vamos guardar vamos guardar esse livro para dias melhores obrigado 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 Obrigada.